Música Foram muitas cestas básicas, frutas, roupas, colchões. A pequena casa está cheia de doações. Agora sim, dá pra tomar um café da manhã caprichado. A Nildete ganhou um fogão semi-novo e a geladeira nem consegue suportar a quantidade de alimentos doados à família. Falta geladeira, né, porque eu ganhei mantimentos, que vai à geladeira e minha geladeira não presta. Não funciona direito, né, então assim, eu tive que colocar na geladeira da vizinha pra não perder. Ali dentro tinha algo a mais. O clima de alegria e gratidão se fazia presente. Muito feliz, porque assim, não foi só uma cesta, gente. Cada cesta que chegou dentro da minha casa tem um significado. Cada uma das pessoas, né, que trouxeram. Por quê? Porque elas não vieram só e deixaram a cesta e viraram as costas, não, gente. Elas fez questão, antes de tirar desse acesso do carro, elas queriam, porque queriam abraçar meu filho. Então assim, e falar pra ele que ele não tá sozinho, né, que primeiramente Deus tem o amor, o carinho de todos, né. O que mais é bom? Hum, o carinho das pessoas. A carretinha que o Enzo usa pra catar os recicláveis e aquela bicicleta velha que mostramos na primeira reportagem não estavam no quintal. Um anjo em pessoa buscou e mandou arrumar. E o Enzo também ganhou bicicleta nova. O poder do amor entre as pessoas não tem limites. Estão aqui duas pessoas que vieram trazer ainda mais surpresas, notícias boas pro Enzo e pra família dele. Eu vou até chamar eles, estão aqui dentro da casa. Vem Kelly, Enzo, Nildete. A gente tem algumas notícias pra passar pra vocês. Aguenta o coração aí. Vamos começar aqui com o Douglas, que trouxe o quê pro Enzo hoje? Uma bolsa integral pra ele tá treinando com a gente, tá praticando o esporte e quem sabe virando um atleta campeão aí pra gente, né. E parte do material também vai ser doado pra ele tá treinando. Uniforme, tudo. Vai tá ganhando tudo. De luta. Não era luta que você tinha pedido pra sua mãe? E ela não tinha dinheiro pra poder pagar pra você essas aulas? Sim. E o que que você tá achando? É bom. E a gente vai tá ajudando também com um pouco de alimento que a gente já trouxe e uma pequena quantia de dinheiro que a gente, os alunos da academia, recolhemos pra tá ajudando essa família. Agora o Gilberto, o que que tem aí dentro dessas sacolas? Ah, sim. Aqui tem o sonho, né, do Enzo, que é uma roupa country. É chapéu, camisa xadrez, calça jeans, né, uma botina e também um cinto a caráter, né. Meu Deus do céu! Vamos abrir? Alguns minutos e lá estava ele, produzido. Um cowboy todo alinhado, com botina, calça jeans, cinto com fivela, camisa xadrez e chapéu. E olha, um momento assim não poderia passar batido. E depois dessa transformação do Enzo em um verdadeiro cowboy, não tem como passar por esse momento sem eternizá-lo. E a gente trouxe eles pra um sítio aqui em Goianira, bem bonito, com jardim, com porteira, cavalo e tudo mais, pra que eles possam passar por um ensaio de fotos profissional. Então nesse momento a gente vai, é, um caso assim bem específico, eles vão tirar a máscara, porque que a gente tá num sítio, quase não tem ninguém aqui, né. Vamos, são poucas pessoas mesmo, somente a fotógrafa, eles e a nossa equipe de filmagem. Então eles vão tirar a máscara pra gente poder ver esse sorrisão, né, essa alegria dele, tanto tirando as fotos, quanto andando a cavalo, que daqui a pouco ele vai andar. Tá? Tá feliz, Enzo? Então tira a máscara um pouquinho, deixa a gente ver esse sorrisão seu. Ah, lindo! Eu me comovi com a história dele, né, com ele falando que ele queria muito fazer uma roupa de cowboy, então a gente decidiu presentear ele com essa fotografia, pra ele guardar uma recordação bonita, né, e ter sempre quando ele tiver vontade, ele ver essas fotos e lembrar do momento importante que ele viveu, que ele teve, né, de ganhar tantas coisas. Então vamos para os cliques. O Enzo estava cheio das poses, obedecia aos comandos da fotógrafa e o sorriso lindo dele enchia a foto. Coisa mais linda de se ver. O momento mais esperado foi o de montar na égua boneca. O melhor de tudo isso foi que além das coisas materiais que o Enzo ganhou, também vieram sentimentos bons, pra ele e pra família toda. O que todo esse movimento mostrou pra você? Mostrou alto e de carinho. Você se sentiu amado? Uhum. Tá feliz? Uhum. Muito? Muito. Ainda existem pessoas com coração grande, né, porque todos abraçaram ele, né, com bastante amor, com bastante carinho, né, e isso pra mim é muito gratificante, né. Música 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 Legenda Adriana Zanotto